Fala rapazes, eu sou o Bruno Cogumelo em mais um A Volta Virtual do GP da Espanha de Fórmula 1. Vamos começar aí na grande reta, é uma das retas mais longas desse ano da temporada 2017. Fariada muito forte agora, reduz às vezes para a terceira, às vezes para a segunda, faz ali o S que é de esquerda, vem para essa curva um pouquinho traiçoeira, vem na pontinha do pé, para a direita, essa pequena reta aí, reduz para a terceira, faz a tomada para a direita, dá uma espalhadinha para pegar mais velocidade. E aí ele se prepara de novo para fazer a curva para a direita, dá ali pela reta oposta, uma leve descida, reduz um pouquinho, curva para a esquerda, domina. Essa é uma pista cheia de S's, essa daí ela é tipo laranjinha do Vitor Lagos, tem gente que reduz, tem gente que só reduz a marcha, tem uns que freiam. Essa reta é perigosa, essa é uma das curvas mais fechadas, curva para a esquerda, tem que ir na pontinha do pé para o carro não tracionar, aí só reduz uma marcha, entrada dos S's novamente, curva para a direita, subida. Reduz novamente, reduz novamente a entrada da Schenkenes, vem direita, esquerda, direita de novo, vem agora para a curva final. E essa foi uma volta virtual na pista da Catalunha, o GP da Espanha de Fórmula 1. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo e inscreva-se no canal, canal exclusivo de jogos de corrida. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho